Bom, a resistividade dos materiais, ela varia de acordo com a temperatura. E a gente vai ver como que funciona essa variação daqui a pouco, tá? Mas quando a gente pega uma tabela, essa tabela sempre vai dizer o valor da resistividade a uma determinada temperatura, tá? E é normal a gente considerar a temperatura ambiente aproximadamente aí nos seus 20 graus Celsius. Pequenas variações dificilmente vão gerar variações de resistividade muito grande aí que podem acabar atrapalhando muito aí. Note aqui que o material que talvez a gente mais utilize aí para condutores elétricos é o cobre e esse valor aqui é o valor da resistividade na temperatura ambiente, tá? Perceba que o cobre tem uma resistividade baixa, olha só, né? É um valor pequeno. Alumínio também é utilizado como condutor elétrico, né? Em alguns casos, tá? Acaba utilizando por conta da leveza, né? Ele é mais leve que o cobre e também por conta do custo, né? Em alguns casos acaba sendo mais barato o alumínio do que o cobre, tá? Então essa é uma forma da gente definir qual que é melhor e qual que é pior, tá? O grafite a gente sabe que é um material condutor, mas ele tem uma resistividade relativamente alta, tá? O estanho também tem uma resistividade relativamente alta comparado ao cobre mas ainda assim a gente utiliza ligas de chumbo e estanho na verdade o chumbo hoje em dia nem está mais sendo utilizado para fazer as nossas placas eletrônicas, né? A gente faz as conexões dos componentes das placas eletrônicas utilizando uma liga de estanho normalmente é estanho e chumbo, mas hoje acho que é só estanho por questão ambiental, tá? Ainda assim são valores um pouco maiores do que o cobre mas ainda assim são valores baixos então permite a circulação de corrente aí sem grandes problemas, tá? São pontos específicos da placa então o problema não é tão grande em fazer esse tipo de coisa, tá? Vamos ver se tem mais materiais aqui, ó a gente tem mais materiais Olha o ouro aqui, tá? O ouro não é o melhor condutor que o cobre, tá? Mas ele tem uma resistividade bem baixa então ele é um bom condutor, tá? Já a prata, né? Ela tem uma resistividade também um pouco menor do que a do cobre o cobre é 0,0173 a prata 0,0158 então um pouco mais baixa do que o cobre mas a gente não consegue ficar fazendo condutores de prata se não vai ficar muito caro, né? E de ouro tem aquela outra questão que eu falei pra vocês, né? a questão da oxidação, a questão do contato mais bem feito e tal então acaba, em alguns casos, acabam preferindo, tá? Bom, essa figurinha, acho que ela já explica já talvez eu nem precisasse falar nada, tá? No resistor, no material de cima, né? A gente tem um material frio, tá? E no material de baixo, a gente tem um material quente No material quente, lembra que a gente falou, né? Eu comentei sobre que a questão da temperatura tá relacionada com o nível de agitação das partículas das moléculas e tudo mais então quer dizer, o que tiver mais quente as partículas adentro estão mais agitadas elas estão se mexendo mais, estão se agitando mais O material que tá mais frio, né? As partículas tendem a ficar, né? Comparando um com o outro elas estão um pouco mais comportadas um pouco mais quietinhas ali no meio, tá? Então, é muito mais fácil haver colisões, né? haver uma dificuldade de circulação naquele material que tem as partículas todas agitadas, todas se mexendo lá, né? Tenta você Bom, agora você não pode fazer isso, né? Mas tenta você no meio de um show aí onde tá todo mundo pulando lá tenta andar em linha reta você não consegue é muito difícil Agora, se tiver todo mundo quietinho paradinho no seu cantinho, né? Esperando o show começar aí você consegue andar tranquilamente porque você não vai ter muita colisão entre as pessoas lá no meio o conceito é o mesmo, tá? Então, no material mais gelado a resistência é menor você consegue circular muito mais corrente, tá? Veja que a gente tá aplicando a mesma tensão nesses dois materiais, tá? E no material mais quente a gente vai ter uma dificuldade maior em circular corrente porque tá muito agitado lá dentro começa a se colidir mais então a quantidade de elétrons que atravessam aquele material vai ser menor comparando com o material de cima tá bom? Então esse é o recado aí da influência da temperatura essa influência da temperatura também pode ser quantificada, né? também pode ser utilizada aqui em forma de uma equação de uma formulinha que a gente pode utilizar pra fazer algum tipo de parametrização, né? de calibração aí de ver o que acontece dependendo do material e da temperatura que ele tá trabalhando, tá? Então com a variação da temperatura a resistividade do material também pode variar, né? como a gente discutiu no slide anterior que vocês perceberam a resistência aumenta a resistência diminui, né? então a resistividade a propriedade do material de oferecer resistência à circulação de corrente também pode alterar, tá? E como é que a gente faz então pra calibrar o valor da resistividade então o que acontece? Você tem esse valor aqui esses valores aqui padronizados tá? Esses valores estão a 20 graus Celsius tá? E vamos supor que você esteja trabalhando num forno e esse forno tá, sei lá a 200 graus Celsius 300 graus Celsius como é que a gente vai saber pra verificar como é que a gente poderia verificar o comportamento dos componentes lá dentro com relação a esse parâmetro de resistividade então a gente pode calcular a resistividade nova desse material ou a resistividade à aquela temperatura que você tá trabalhando tá? Pra isso a gente usa essa formulinha essa fórmula a gente vai usar muito pouco talvez a gente use só nessa aula de hoje e é a mesma a mesma ideia daquela fórmula que a gente usou pra contar quantos elétrons atravessavam o cabo nas aulas anteriores tá? É uma é uma forma de você entender como é que a coisa funciona tá? De você ter aí bem claro na cabeça que variando a temperatura varia também esse parâmetro mas dificilmente na sua vida profissional você vai ficar calculando ah, quanto que é a resistividade desse material aí que eu tô trabalhando em uma temperatura maior ou uma temperatura menor né? a menos que você seja um cara que vai trabalhar com instrumentação tá? ou que você vai trabalhar com sistemas de controle aí com sensores com coisas de precisão aí isso vai ser importante tá? Mas no geral isso aqui acaba sendo algo que quase você não vai usar tá? Bom vamos definir o que que é cada termo aqui dessa formulinha então primeiro a gente tem a resistividade do material aqui esse rho F aqui né? na temperatura desejada então é isso que a gente quer encontrar então por exemplo qual que é a temperatura desejada? a temperatura é sei lá 200 graus então eu vou descobrir qual que é o rho para aquele material específico a 200 graus esse rho i seria tipo o valor da resistividade inicial né? ou seja o valor daquela resistividade tabelada a 20 graus celsius o que eu conheço esse valor eu conheço tá? isso tudo vai ser multiplicado por 1 mais alfa vezes delta t o alfa é o coeficiente de temperatura do material a 20 graus celsius outro valor que é tabelado basta você saber qual é o material consultar a tabela e substituir o valor de alfa tá? e finalmente a gente tem a variação de temperatura então se eu estiver trabalhando bom vamos supor que eu esteja querendo trabalhar a 200 graus celsius tá? se eu estou trabalhando a 200 graus celsius e a comparação que eu tenho é 20 graus celsius qual é a variação de temperatura que eu tenho de 20 a 200? beleza 180 graus celsius então o delta teta aqui né? que é a variação de temperatura vai ser a diferença entre esses dois valores 180 graus celsius tudo bem? se eu estiver trabalhando a 30 graus celsius né? a minha referência é 20 graus qual que vai ser a variação de temperatura? 10 graus celsius tudo bem? é tranquilo tem muita gente que pega esse delta aqui e faz meio que uma formulinha fala assim ó delta teta é igual ao teta final menos o teta inicial sendo que teta é a temperatura então como é que fica? então se você tem lá 200 graus celsius menos 20 graus celsius isso vai dar os 180 que a gente calculou ali embaixo tá? mas não precisa decorar se você quiser decorar mais uma formulinha tá aqui ó pode decorar escreve aí no seu caderninho tá? agora caso contrário é só você lembrar que é a diferença de temperatura é a variação de temperatura tá? então você tem uma temperatura maior geralmente nova compara com aqueles 20 graus celsius a diferença entre eles é o que você vai colocar nesse delta teta então esse slide aqui a gente tem os coeficientes de temperatura dos materiais então isso aqui é o tal do alfa tá? é o valor de alfa a 20 graus celsius tá? então isso aqui tudo pensando em 20 graus celsius tá? então a gente tem aqui pro alumínio a gente tem pro cobre constantan ferro grafite latão nickel cromo platina prata tungstênio e assim por diante tá? tem outros valores? tem a gente tem vários outros materiais condutores aí no mercado disponíveis existem tabelas se vocês procurarem na internet exatamente por esse termo aqui ó coeficiente de temperatura tá? vocês vão encontrar esses valores tabelados tá? a unidade de medida de alfa é 1 sobre graus celsius tá? que a gente escreve como graus celsius a menos 1